Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma animação em slides, em fotos e vídeos com o Sony Vegas Então vamos lá Deixa eu abrir o programa aqui Beleza, vamos arrastar aqui uma foto para a linha do tempo Repare que se eu der um play aqui ele exibe a foto no modo normal, sem animação Agora vamos colocar um slidezinho aqui para a foto entrar de uma forma animada Para isso eu vou em Transitions Aí eu tenho várias opções aqui 3D Blinds 3D Cascade 3D Fly In ou Fly Out Vamos pegar um qualquer aqui só para exemplificar Vamos pegar este aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar lá na foto até ele ficar até ele mudar o cursor Beleza, vamos fechar Repare aqui que ele mudou o formato aqui da imagem e ela vai entrar Repare que ela entra de uma forma mais elegante aqui no vídeo Bom, eu posso aumentar aqui o tempo de entrada do slide Repare que aqui o cursor do mouse ele muda Se eu der um clique com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a direita ele aumenta o tempo de entrada Dá um play aqui para vocês verem Repare que ele entra bem mais lento Quanto mais para a direita eu puxar mais lento ele entra Quanto mais para a esquerda eu puxar mais rápido ele entra Vejam só Dá um play Veja Se eu puxar ele para a esquerda como eu disse ele vai entrar de uma forma mais rápida Veja só Clicando nesse X Do lado direito da transição ele vai abrir as propriedades Veja só Aqui eu posso carregar uma outra imagem Para ficar ainda mais elegante a entrada Ou eu posso fazer algumas mudanças aqui Vertical flip ele vai mudar ali Veja só Deixa eu colocar aqui no meio para vocês verem o que muda Ele muda o lado Quer dizer horizontal flip Eu disse vertical flip Vertical flip é o de baixo Veja Horizontal mirror Veja Vamos clicar aqui para vocês verem Vertical mirror Dá um pause E aqui ele faz outras mudanças também Repare Trash hold blend e gradient blur Essas são as opções aqui que você pode mexer também para dar mais elegância ao slide E tem aqui direção dele Vamos dar um play aqui para vocês verem novamente É isso aí A mesma coisa pode ser feita com vídeo Deixa eu arrastar um vídeo aqui para vocês verem Cliquei Arrastei Ok Para isso vamos pegar um outro aqui Veja só O esquema de mexer tanto com fotos e vídeo é o mesmo É isso aí então pessoal Espero que esse vídeo tenha te ajudado Não esqueça de deixar o seu like o seu favorito Se você gostou bastante do vídeo E fique ligado aí no canal Se inscreva Que estarei postando mais vídeos do Sony Vegas ou outros tutoriais Ou ainda outros vídeos de humor paródia e etc Ficando por aqui então Até mais